Bruno Henrique traz para o pé direito, achou o ângulo para o chute, golaço! Gol! Olha só, o Isla toca para trás, a bola está viva, Gabriel! Passa a esquerda do gol com perigos, unindo! Vai ter expulsão, Gabriel. Gabriel está expulso com 9 minutos do primeiro tempo. Central do apito, Sandro Meirahit. Enfiou para o Bruno Henrique, dominou, ganhou a frente, Bruno rolou para trás, olha o gol, Isla! Gol! Gol do Flamengo! Aqui índio Ramírez, o colombiano achou o espaço na meia-lua, bateu para fora! Na jogada, o problema é do Juninho, está feito o duelo, quero ver! Na grande área, Bruno Henrique pedalou, limpou, bateu, espalma, Douglas! Liso! Passaram o sabonete do Bruno Henrique! Deixou o Gregory falando sozinho, mas atravessou do outro lado, olha ele! Bruno para fora! A ponta cai pelo meio, o Daniel, bom passe para o Ramírez! Atenção, pé canhoto, bateu! Gol! Gol do Bahia! Gilberto chuta bem de média distância, arriscou! Gol! 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 Gilberto! O camisão 11, autorizado, tocou na área, olha o gol, Gilberto! Gol! Para virar o jogo! Enfia, para o gol, me saiu, o goleiro bateu na trave! Sobrou para o Bruno, não conseguiu finalizar! Que jogo, minha gente, que clássico! Que tapa de primeira para o Felipe Cruz, olha o gol, Pedro! Gol! Gol do Flamengo! Grande área, olha para o Miolo, atravessa, dá um tapa, Felipe Luiz, assombra, olha o gol, e perdeu o Rodriguinho de novo, o Diego Alves! Pedro, que passe para o Vidinho! Gol! Laço!